Sexta-feira, dia 14 de maio, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga. Hoje nós vamos falar da luta pelo pão de cada dia, de uma categoria muitas vezes marginalizada pela sociedade. Nós vamos falar dos motoboys, nós vamos falar de quem entrega aquela pizza quentinha, de quem entrega o lanche, mas que hoje, na nova realidade que a gente vive, entrega também medicamentos e tudo mais. Gente que é pressionada pela empresa e gente que é pressionada por nós, que queremos receber a encomenda sempre muito rápido. Ontem à noite, no intervalo de pouco mais de uma hora, foram três acidentes envolvendo motoboys. O primeiro deles, põe as imagens pra mim por favor, rua Fulgêncio Ferreira Neves, no Jardim Coliseu, na Zona Norte. Lá, o Roberto Santos Coelho, de 40 anos, sofreu ferimentos graves ao bater em cheio contra a traseira de um caminhão que estava estacionado. Ele chegou a ficar inconsciente no local, precisou de atendimento do SAMU. 11h52, no segundo caso, o motociclista bateu o carro na esquina ali da Piauí com a JK, já na região central de Londrina. O Anderson Siqueira Vargas, de 34 anos, sofreu ferimentos também, chegou a ser colocado aí na prancha e socorrido pelo SEAT ao hospital. E teve mais! Terceiro acidente! Dessa vez, a vítima foi o Eleandro Aparecido Vicente, de 39 anos. Ele estava voltando para o restaurante, depois de realizar várias entregas, e bateu violentamente contra essa caçamba que você viu aí, na rua Serra dos Parecis, no Jardim Bandeirantes, na Zona Oeste de Londrina. A frente da moto ficou completamente destruída, tá? O motociclista chegou a deixar os dois telefones celulares caírem no momento da colisão. E adivinha? Os telefones foram furtados enquanto ele era atendido. A gente vai falar daqui a pouco, destas três histórias, vai debater esse assunto, vai falar da necessidade, né, de que haja mais paciência. Da gente que faz o pedido, dos empregadores, porque afinal de contas, eles correm porque ganham por produtividade. Sem enrolação! Nesta sexta-feira, a gente vai direto para essa história envolvendo os entregadores, os motoboys. O nosso Vitor Struck, que estava de plantão ontem à noite com o repórter cinematográfico Rodrigo Marques, acompanhou, em pouco mais de uma hora, três acidentes envolvendo motociclistas, em três pontos distintos da cidade. Nas três situações, moto-entregadores. Gente que estava levando comida, levando medicamentos, levando encomendas. E que, nesta pressão, que sofre de todos os lados, acaba colocando em risco a própria vida. Desrespeitando a sinalização, desrespeitando as regras básicas de segurança no trânsito. Reportagem completa no ar, o balanço já começou. Para muitas pessoas, um caminhão Scania, antigo como esse aqui, é uma verdadeira relíquia. O veículo está estacionado em frente a uma oficina mecânica porque vai receber diversos reparos no motor. Imagina só depois que ficar completamente restaurado. Mas, na noite desta quinta-feira, aqui na rua Fulgêncio Ferreira Neves, no Coliseu, O veículo, misturado com a baixa iluminação aqui da rua, acabou representando um perigo e tanto para o dono desta motocicleta, o entregador chamado Roberto, de 40 anos. Ainda não é possível saber se ele foi fechado por outro veículo ou se as luzes dos automóveis que estavam vindo na contramão acabaram atrapalhando a visão dele. O fato é que ele acabou ficando com a motocicleta acoplada, encaixada na traseira do caminhão. Ele foi atendido por socorristas do SAMU aqui no local e encaminhado para uma unidade hospitalar. Por sorte, ele passa bem. Agora, o que os moradores aqui da região disseram é que muitos motoristas e motociclistas também acabam abusando da velocidade aqui neste trecho. Uma boa opção seria instalar um redutor de velocidades ou um quebra-mola. O que é perigoso é muita correria essa rua aqui. Não sei, era tão tranquilo aqui, agora é uma correria, motoqueiro principalmente, sabe? Mais tarde, Roberto dos Santos Coelho, de 40 anos, chegou a perder a memória por conta da pancada. Bem longe dali, na esquina da avenida JK com a rua Piauí, foi a vez do entregador Anderson Siqueira Vargas, de 34 anos, erguer as mãos para o céu. Ele seguia para a zona norte de Londrina, quando acabou colidindo contra este veículo prata. A motorista prestou socorro à vítima, que foi atendida pelos socorristas do SEAT ali mesmo, no local. Por sorte, ele só teve ferimentos leves. Mas a série de ocorrências envolvendo entregadores não acabou por aí. Essa aqui é a rua Serra dos Parecís, que fica bem próxima da avenida Arthur Thomas, local em que mais um acidente com o entregador foi registrado na noite desta quinta-feira. De acordo com as testemunhas, o motociclista Eleandro Aparecido Vicente, de 39 anos, estava retornando ao restaurante, que fica bem no final da rua. Foi quando um veículo acabou dificultando a sua passagem. Por conta disso, ele colidiu contra esta caçamba. Aqui pelo chão, a gente ainda consegue ver vários pedaços, partes da motocicleta. E o mais impressionante, de acordo com os amigos do Eleandro, foi que esta caçamba acabou sendo deslocada pelo menos meio metro com a força do impacto. E olha que ela não está vazia não, ela está cheia. Mesmo assim, tudo isso aconteceu. Depois do acidente, amigos do Eleandro voltaram até aqui para tentar encontrar os dois celulares dele. Um era equipamento de trabalho, mas os dois já haviam sido levados. Da mesma forma que o Roberto, o Eleandro, também foi encaminhado para o Hospital Evangelico de Londrina com vários ferimentos. Chegamos no local, era uma vítima que bateu numa caçamba de moto. A caçamba foi deslocada do local de origem. A moto, a parte da frente da moto foi com bastante estrago. Uma vítima bastante repetitiva no local, com um epistágio, um sangramento do nariz ali já controlado. Contusões bilaterais nas duas pernas, nas duas coxas, e esses corações na mão. Mas nenhuma lesão aparente, região de crânio, mas constatou ali que uma vítima bastante confusa e bastante repetitiva. Para quem solicita os serviços destes profissionais, a mensagem que fica é que vale a pena ter um pouquinho mais de paciência. Como eles estão em carro, para eles o dano é mínimo, né? Tem toda a lataria do veículo ali e para o motociclista, infelizmente, o para-choque é o capacete, é a própria pessoa, né? Então, alguns por falta de atenção, às vezes esse aqui foi por falta de atenção, outros por malícia ou maldade, acabam tentando aproveitar dessa situação. O cliente exige agilidade, né? Exige, às vezes não entende, às vezes está chovendo atrás, e eles não entendem que na chuva é muito mais perigoso deslizar, eu mesmo na chuva já caí duas vezes, e eles não entendem que é a vida da gente que está em risco ali, entendeu? Exatamente isso. Pilotando essa moto, debaixo desse capacete, tem um pai de família. Tem alguém que em muitos casos nessa pandemia está se reinventando. Gente que está buscando aí o sustento de casa, fazendo essas entregas. Não é segredo para ninguém que o motoboy não tem salário fixo. Não é segredo para ninguém que quem trabalha com a entrega de lanches, pizzas, medicamentos, qualquer outra encomenda, recebe por entrega. E aí a gente tem uma equação difícil de fechar. Eles precisam chegar rápido, mas precisam respeitar a legislação. Eles precisam chegar rápido porque eu, porque você, porque nós não temos paciência. Porque quando a gente pede uma pizza e ela demora a chegar, ela chega fria, a gente liga reclamando. Porque quando a gente pede um medicamento e a gente não fez o pedido antes, a gente fez em cima da hora. Se ele não chega rapidinho, a gente vai lá e reclama. Tem gente que vai no aplicativo e dá, ó, um negativo para o motoboy que perde com isso. O Pedro Marconi está junto com um dos líderes da categoria aqui em Londrina. Mostra para mim, por favor. Ele está ao lado do Leandrão. E ele vai conseguir contar para a gente um pouco, Pedro, dessa triste realidade que envolve a categoria. Afinal de contas, a gente está falando de gente que trabalha horas e horas, trabalha durante a noite, faz entregas em bairros distantes, às vezes, do comércio, da empresa onde ele foi buscar a encomenda, para ganhar alguns poucos reais. Qual é a realidade da categoria hoje aqui em Londrina, Pedro? Quanto ganha um motoboy que trabalha, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 horas por dia? Boa tarde para você. Boa tarde, Leandrão. Boa tarde, Juliane, a todos que nos acompanham. Uma rotina intensa, pesada e corrida para entregar o alimento, seja que for para a pessoa, para o cliente. O Leandro Rodrigues, ele tem 10 anos de experiência como motoboy, uma vasta experiência, já viu as partes boas e ruins da profissão. E ele é conhecido como Leandrão, na cidade, é o Leandrão, todo mundo sabe quem que é. Leandrão, quando a gente fala do salário do motoboy, tem uma faixa média aí de ganhos deste profissional? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Juliane e a todos. Varia, cara. Varia e tem também os autônomos, como é o meu caso. E aumentou demais hoje os motoboys. Às vezes o cara está apurado, quer pagar uma conta ou outra, situação que está no Brasil, pega uma moto e sai para a rua até a vez muito sem experiência. E faz aquele serviço tipo, você cobra 10, o cara consegue comprar 5, 4, fica complicado. Ele próprio não se valoriza, entendeu? E agora a gente tem aí, na verdade já de um bom tempo, os aplicativos, né? Que você pede aí um delivery, coisa e tal. Vocês ganham a partir do que produz? Como é que é? É, eu particularmente não trabalho com aplicativo, mas tenho vários conhecidos e até amigos que trabalham também no aplicativo. É uma taxinha baixa, entendeu? Tem que fazer muito para ganhar um pouquinho, porque o preço que está a gasolina, a manutenção da moto, está às vezes nem compensando, entendeu? E quais são os desafios da profissão, os riscos, além do acidente, claro? Tudo, cara, tudo. Hoje é o trânsito, tem, como se diz, tem o lado nosso também, né? Que tem uns que abusam também, um por experiência, outro por fazer graça, você entendeu? E tem que correr quando precisa. E vem a crítica que é do cliente, entendeu? Ele liga lá, ele quer na hora. Ele quer na hora, se chegar frio ele cancela. Eu trabalho em restaurante, trabalho particular também, em lanches, mesma coisa. Cancela e não quer nem saber. Então, isso que eu queria comentar com você, que às vezes vocês têm que correr para fazer a entrega. A pessoa critica na hora que vai passar rápido do lado ali do carro. Só que se chegar na casa, no apartamento da pessoa e tiver frio o alimento, ela vai reclamar e vai pedir até sua demissão, muitas vezes, se a pessoa não tem nenhum mínimo de noção, de respeito. Hoje, como eu sempre falo, a pessoa não tem coragem de falar, vai nas redes sociais. Você entendeu? Ah, demorou, está fria, é culpa sempre do motoqueiro, mas é uma vida que está ali, né? É uma vida que está ali para levar a comida para outra vida, para um sustento, o sustento, o próprio remédio. É o que eu sempre falei, já falei em entrevista para vocês no passado, que se é uma moto esportiva, acham bonito. Escape, modelo, tudo bonito. Mas agora que é o entregador correndo, aí são criticados, cara. Quando está disputando o trânsito conosco, eles criticam, mas quer a pizza, o lanche, tudo quentinho na hora, né? Obrigado, Leandrão. Juliano, a voz da experiência, a gente já viu muita coisa boa e ruim nessa profissão de motoboy, aí agregando ao que nós estamos trazendo aqui na abertura do Balanço Geral de hoje. E outra coisa, né, Pedro? Acabando com esse preconceito absurdo que se tem da categoria, assim como a gente tem motoboys, motociclistas irresponsáveis, a gente tem motoristas, ciclistas, pedestres, tem gente em todas as etapas, de todas as categorias no trânsito, que infelizmente deixam o trânsito perigoso, gente que desrespeita as leis. Então chega de taxar um motoboy como o grande irresponsável por acidentes. O que seria hoje, desta nova vida que a gente tem pós-pandemia, sem essa categoria, sem os motoboys? Me responda, meu amigo. Me responda, minha amiga. E que direitos eles têm? Direitos trabalhistas, a gente sabe que, infelizmente, a legislação nos resguarda, até porque eles estão trabalhando a cada momento para um estabelecimento, a cada momento para uma empresa. Mas e o tal seguro obrigatório? Eu estou cansado de ver motociclista que sofre acidente, que está com a moto regular, que pagou o DPVAT, mas não consegue receber. Eu vou conversar agora com o advogado Ayrton Aparecido de Souza Júnior, que é especialista neste assunto e que vai nos ajudar a entender por que, doutor, alguns motoboys, alguns motociclistas conseguem receber o seguro obrigatório de uma forma tão rápida, tão célebre, e outros lutam, às vezes, anos e não veem a cor do dinheiro. Por que a coisa é tão burocrática? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, a própria seguradora acaba colocando alguns obstáculos, exigindo alguns documentos, que muitos motoboys acabam não tendo acesso a todos esses documentos e acabam dificultando o recebimento desse seguro, né? E não conseguindo, muitos têm que recorrer a vias judiciais que acabam aí levando uma eternidade para estar recebendo. Não deveria ser assim. A gente sabe, né, doutor, que os motoqueiros, quem é proprietário de uma moto, paga no licenciamento, paga no IPVA, um valor muito mais alto do que nós, donos de carro. E eu digo isso porque eu tenho apenas automóvel, eu nem tenho cata para condução de motocicleta. Mas quem tem moto paga muito mais nesse IPVA por conta do seguro obrigatório ser maior, porque o risco de acidentes é maior. Esse processo não tinha que ser mais facilitado? Concordo, mas infelizmente, na prática, não é assim que funciona, né? A seguradora acaba exigindo alguns laudos, inclusive o laudo de ML, que aqui na nossa região só está conseguindo agendar por meios judiciais e está levando mais de anos para conseguir fazer uma perícia. Ou seja, hoje, vamos ser bem sinceros aqui, doutor Ayrton, a pessoa só consegue receber o seguro do DPVAT, na maior parte dos casos, através de meios judiciais, né? No processo simples, é muito difícil, porque ela vai ter que, até para agendar uma perícia, buscar a justiça. Isso acontece muito na prática. E ainda nós enfrentamos uma nova realidade, que houve a mudança da seguradora líder para a Caixa Econômica. Hoje, a Caixa é responsável pelo seguro do DPVAT. A gente pode usar um aplicativo, que esse aplicativo ainda não está funcionando na sua melhor condição, digamos assim, né? A gente dificulta mais ainda as pessoas que requerem essas indenizações, está recebendo. Doutor Ayrton, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no nosso Balanço Geral. Isso, estou à disposição. Tá, e nós conversamos com um advogado especialista, e se eu puder encerrar esse assunto pedindo algo para você, com relação aos motoboys, respeito. Repito, assim como todas as outras categorias, nós temos gente boa e gente ruim, mas a enorme, a imensa maioria, são pais, são mães de família, é gente que está buscando sustento de casa. Gente que tem que se preocupar, tá? O recado também é para você, que é profissional das duas rodas. Cuide da sua vida. Se preocupe, tá? O maior patrimônio que você tem, eu sei que você tem que levar o arroz, o feijão, a comida para casa, mas teus filhos, tua família, eles vão ficar muito felizes se você chegar inteiro. O maior patrimônio é a sua vida.